Vamos desvendar alguns mistérios hoje? Sim! Hoje eu vim cumprir mais uma promessa de um vídeo que foi logo depois que eu saí do meu último apartamento, quando a gente se mudou pra cá deu um monte de coisa errada, né? Deu um monte de problema na hora da vistoria, na hora de entrega do apartamento e tal e daí eu vou contar aqui, eu resolvi dividir essa história em duas partes eu vou contar aqui o que aconteceu com o apartamento, né? tipo, por que eu aluguei, por que eu me mudei por sair de lá e vir pra cá que são algumas das perguntas que as pessoas me fizeram e depois a segunda parte eu vou fazer o aluguel horror story que são todas as partes dos B.O.s que a gente teve na saída de lá, na parte da vistoria e etc e eu acho que o próximo vídeo também vai ser um vídeo legal pra vocês que moram de aluguel saberem até onde as pessoas elas vão sério se você quiser assistir algumas coisas da reforma desse apartamento gente, não sei se vocês viram, mas caiu praticamente um monte de coisa que eu tinha colocado na parede aqui eu tive que comprar esses armários se você quiser assistir tudo, é só você clicar aqui na playlist e mesmo com todos esses problemas a saúde mental, quando ela tá melhor, tudo melhora então beleza, hoje vamos falar sobre o que aconteceu com outro apartamento por que que eu tive que sair desse outro apartamento e vir pra este que muita gente fala assim, mas meu Deus, esse apartamento ele é muito menor do que o outro a sensação que dá é que você tem um monte de coisa que você tá colocando dentro de um apartamento pequeno menor do que nananã sim, eu também tenho essa sensação várias vezes mas eu vou explicar tudo pra vocês direitinho nesse vídeo de hoje o que que rolou? no comecinho desse ano, quando eu ia gravar esse vídeo várias pessoas me mandaram muitas perguntas e eu meio que fiz um roteiro que eu conto a história, mais ou menos, de tudo passando por esses pontos lembrando que hoje, neste vídeo eu não vou falar sobre a parte da vistoria e da saída do aluguel ok? porque eu prefiro fazer um vídeo separado disso e vamos que vamos ah, eu acho importante também ressaltar que eu acho que eu vou fazer um skin care com ou este ou este aqui que são que eu comprei lá no Japão e eu vou inclusive fazer de um jeito que a galera fala que é o jeito certo de passar, né? você tem que abrir, pegar o que sobra, passa na cara e depois você põe a máscara mas enfim, vamos começar então bom gente, então vamos lá desde 2012 eu trabalho como home office sim, então o meu trabalho em 2012 eu parei completamente de trabalhar na escola que eu dava aula e comecei a trabalhar apenas em casa e nessa época já existia muitas pessoas em home office mas ainda não era uma coisa tão facilmente assim conhecida e tipo, sei lá todos esses truques e dicas de home office não existiam naquela época porque eram pouquíssimas pessoas que faziam home office ok, o que eu fazia, né? e sem falar que eu tinha ainda um peso do tipo nossa, home office as pessoas trabalham menos então eu tentava fazer do home office uma coisa bem certinha e tal eu era extremamente focada em fazer trabalhar da melhor maneira possível da maneira mais profissional possível então eu acabava investindo sempre no meu ambiente de trabalho no começo quando eu era professora ou quando eu tava trabalhando com redes sociais, enfim, de outras pessoas o que que acontecia? então naquela época fui lá e investi numa estante fui atrás de uma estante pra eu poder trabalhar num lugar certinho parar de trabalhar do sofá, depois fui atrás de uma cadeira própria pra você sentar na mesa então sempre foi no meu feitio investir ali no meu trabalho aquilo que eu tava ganhando também investia uma parte pra trabalhar melhor e lá no nosso primeiro apartamento era um apartamento bem menor então todas as minhas coisinhas eram bem amontoadas e depois trabalhando de casa tudo foi piorando cada vez mais e com a chegada do canal, com os equipamentos de gravação tudo ficou ainda pior levando isso em consideração eu resolvi alugar um escritório mas o escritório perto do nosso apartamento não podia ter cachorro, eu tinha um Ralph e o pessoal lá do escritório não deixava subir com o cachorro dentro do escritório então eu meio que desisti de ter escritório ali e minha mãe me deu a ideia de tipo pô, por que que você não coloca o seu apartamento pra alugar? pega o dinheiro do aluguel, pega o dinheiro que você ia fazer um escritório e você coloca e você aluga um outro apartamento eu fiz boa ideia então a gente resolveu procurar um apartamento que fosse um pouco maior pra gente poder ter esse escritório dentro do apartamento depois de muita busca eu encontrei e daí a gente teve ali umas mini reformas no apartamento e tal foi muito legal não ficou do jeito que eu queria e aí eu também tava ali num momento da minha vida que todos os meus problemas aí que hoje eu tenho de ansiedade, etc eles estavam ali borbulhando e nascendo naquela época e eu imaginei que eu ia poder, nossa, decorar o meu apartamento que eu ia poder fazer coisas mil no apartamento só que eu só trabalhava eu não tinha nenhum tempinho, nem de final de semana e o tempinho que eu tinha eu só queria dormir só queria ficar, sabe, tipo assim, sem fazer nada e aí esse apartamento foi feito o que deu, assim, tal mas ele meio que nunca terminou ok, aí eu vou colocar esse aqui, ó, gente, de mel do pompom purim, tá? aí eles mandam tirar tudo... meu Deus do céu meu Deus, nossa, é muito, gente vamos lá bem que podia ter a carinha deles, né? poxa eu vi um lugar que fala que é pra você rasgar isso aqui fica direitinho eu testei, fica mesmo, vou mostrar pra vocês ok, continuando aqui a história e daí a gente tava morando lá, infelizmente eu não tinha como deixar o apartamento do jeito que eu queria, né? porque eu tava trabalhando demais tava, enfim, muito dedicada aí ao canal e as oportunidades que o canal estava me trazendo lá na época e também eu tinha ali um lance que era, gente, ou é tudo ou nada porque eu já falo, cara, eu tô com 31 anos, eu tenho que agarrar as oportunidades e preciso fazer elas durarem o máximo de tempo possível fiquei meio paranoica, enfim e daí lá fui eu, gente, lá fui eu na... me mudar pra um lugar maior e onde eu poderia ter ali o meu escritório, tudo bem bonitinho a minha outra casa, gente, não tinha nem parede era tipo um estúdio ok, continuando aluguei um apartamento maior, muito legal, que eu não consegui arrumar, infelizmente e daí veio a pandemia, gente nisso que veio a pandemia, a gente entrou em isolamento social o apartamento, ele ficava num lugar super movimentado e ficou, tipo, tudo deserto, enfim foi uma parada muito maluca eu me sentia, de certa forma, não sei porque eu comecei a me sentir extremamente vulnerável exposta, me sentindo muito mal foi uma época de muita cobrança na internet, enfim, um monte de coisa acontecendo e tal e daí eu não conseguia trabalhar naquele apartamento do jeito que eu imaginei que eu ia trabalhar e daí, nessa época, depois de um tempo, as pessoas começaram a se mudar pra lugares, tipo, no interior, pra casas e etc e começaram a mostrar a vida delas nessas casas e daí eu fiquei com muita vontade de mudar pra uma casa pô, já tava tendo crise de ansiedade porque eu tava cada vez trabalhando menos o escritório não saía eu tava ficando muito triste porque a minha produtividade tinha caído muito eu já tava fazendo terapia e já sabia que tava, tipo assim, rolando um burnout pesado em mim e daí eu resolvi fazer o seguinte vou atrás de uma casa no interior pra mim, só uma casa no interior resolveria a minha situação porque eu ia me tirar desse vucu-vucu que tava eu não aguentava mais ver sobre política, mas também eu não conseguia parar de ver sobre isso e tal aí eu falei assim, bom, quero me mudar pro interior e eu queria uma casa com um lugar que pegasse sol, com uma área externa porque tudo meu externo, tipo assim, no outro apartamento eu morava na frente de um parque mas não podia ir no parque, por causa do isolamento social então eu queria um lugar onde eu pudesse ter o meu espaço, eu pudesse sair com os cachorros tipo assim, eu saía com os cachorros todo dia pra ir no cachorro-ódromo desse parque eu queria isso de novo e eu não podia ter, entendeu? porque estava tudo fechado, eu falei assim, meu, vou me mudar, vou fazer esse investimento de me mudar pro interior mas o Bertô não quis mudar pro interior, pra ele não quis, enfim, tipo, acho que cada um tem aí quando você é um casal, você precisa conversar sobre as divergências e chegar num ponto comum e ele não queria ir pro interior, eu queria ir pra uma casa maior que tivesse todos esses lances daí a gente resolveu procurar um lugar aqui em São Paulo mesmo, sem ser no interior nisso eu encontrei um apartamento na internet muito legal que era um apartamento que tinha uma área externa muito bacana um apartamento que parecia bastante uma casa que tinham ali dois quartos, tinha um espaço que dava pra fazer o escritório do Bertô tinha um outro espaço que era pro meu escritório tinha um closet grande eu não tinha conseguido organizar minhas coisas no outro apartamento e vi que ali tinham todos os armários no outro apartamento que a gente foi morar não tinha uns armários assim muito legais assim que tipo dava pra colocar todas as coisas e ficar super bem acomodado nesse outro tinha os armários, tinha tudo que eu precisava que não tinha naquele outro e na minha cabeça vendo todo o movimento que estava acontecendo naquela época eu falei assim, cara, é isso que eu preciso pra voltar a trabalhar eu preciso de um lugar maior onde cada um tem o seu espaço onde eu possa ter meu escritório e foi aí que eu resolvi ficar lá naquele apartamento alugar aquele apartamento aí eu falei, bom, provavelmente a pandemia vai durar o que? aí eu já tava falando assim, meu, vai durar o que? Os três anos? vamos ficar aqui e fazer um contrato de dois anos e daí se sair, se continuar a gente vai prolongando, né? vamos vendo o que vai rolando no apartamento e no mundo e etc e vai, vai e foi isso que a gente fez só que o que que aconteceu? naquela época eu achei que eu precisava investir muito pra facilitar as minhas gravações e aí eu resolvi fazer o que? eu resolvi que eu queria uma casa onde eu pudesse gravar em qualquer lugar na sala, no meu escritório, no escritório do Bertô, na cozinha, na puta que pariu, na sala de jantar eu decidi isso e eu também falei assim, pô, vou fazer uma decoração que seja legal e blá 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 e comecei a reformar ali aquele apartamento reformar até a página dois, tá gente? não quebrei nada, foi uma reforma mais de papel de parede, pintar coisas comprar alguns outros móveis que obviamente eu trouxe pra cá, enfim e de certa forma eu fui ali fazendo o que eu chamava de office home que era como se eu tivesse uma casa dentro do meu escritório essa era a definição que eu trouxe no caso mas o que eu não ia contar era que a minha ansiedade ia se agravar muito ia piorar muito a ponto de que eu não conseguia nem retomar o meu trabalho lá no apartamento novo mesmo com todas as coisas novas, mesmo com toda a área nova mesmo com toda a reforma que deixou ele a um apartamento do Pinterest mesmo com tudo, eu não conseguia voltar a trabalhar e isso, e ter feito todos esses investimentos me colocou ainda numa situação que eu me cobrava ainda mais ainda e ficava muito pior quando eu percebia não consegui resgatar toda aquela força e produtividade que eu tinha antes bom gente, já deu aqui 15 minutos, eu vou tirar vou passar esse diachinho aqui eu tinha atribuído no outro apartamento toda a parte da minha ansiedade toda a parte de tudo que há de ruim com a minha saúde mental eu tinha atribuído ao local eu tava pensando que se eu me mudasse as coisas iam melhorar eu tava pensando que se eu tivesse uma casa mais bonita eu ia poder produzir mais conteúdo eu tava pensando esse tipo de coisa e aí depois de um tempo eu me vi lá morando lá, mas tudo piorando e começou a piorar coisas que não faziam nem... não tinham nem o meu controle, entendeu? eu nem tinha controle sobre isso mas aí eu também não imaginava que a ansiedade também era uma coisa que me tirava meu próprio controle eu achava que eu controlava risos, né? tudo lindo e maravilhoso, tudo pronto pra ser gravado e eu não conseguia gravar além de não conseguir gravar triste comigo mesmo porque eu não tinha conseguido gravar triste comigo mesmo porque todo o esforço que eu tinha feito pra ter aquele apartamento não estava valendo pra vocês terem noção tipo, logo que a gente entrou eu parei de fazer os vídeos no canal pro canal porque foi tão sério esse burnout esse lance a minha psicóloga na época falando que eu tava meio que uma... parecia que eu tava com uma síndrome de estresse pós-traumático do meu próprio trabalho então, pra vocês terem noção eu nem fazia mais vídeo pro canal não sei se vocês lembram de uma época que eu só fazia ao vivo porque eu não conseguia gravar ou seja, mais decisões ainda que eu tinha tomado e que estavam me deixando pior ainda porque eu tinha feito um monte de coisa achando que eu ia ter determinados resultados e cada vez mais esses resultados eles iam cada vez mais piorando numa bola de neve que ia caindo avalanche abaixo e ia levando tudo tudo, 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 tudo lá tava eu, uma pessoa que tinha investido no trabalho que tava ali fazendo tudo que podia fazer pra voltar a trabalhar sem conseguir trabalhar e aquilo pra mim tava me matando porque eu resumi a minha existência e a minha produtividade no trabalho muita gente pergunta se eu aluguei esse apartamento porque o que se dizia na época era sobre que comprar apartamento não vale a pena é melhor mesmo você sempre alugar não era por isso exatamente era mais por esse viés de investir no próprio trabalho eu acreditava, gente e hoje em dia, vendo de fora, eu olho pra tudo eu penso o quanto que eu não fui, de certa forma, envolvida com as circunstâncias de reforma de ir pra uma outra casa porque era aquilo que tava acontecendo nas redes sociais o tempo todo eu tava vendo todo mundo feliz e trabalhando e arrasando nas suas casas novas eu falava, mano, é isso que eu preciso e não era e aí, minha gente, este apartamento que eu coloquei muita expectativa, coloquei muita coisa foi a semente de muita frustração o condomínio não era um lugar, assim, tipo tirando os funcionários que eram super legais super gente boa que eu gostava todo mundo ali da portaria, enfim era um prédio que tinha bastante coisa, assim, tipo pra fazer e tal sempre tinham ali funcionários muito legais gente muito bacana mas a energia de muitos moradores não era uma coisa muito legal lá, não a maioria do prédio tinha um viés político que era tudo que eu queria, distância no final, enfim era um apartamento que tinha muitos problemas que o piso estufava, enfim era um apartamento que também não ajudou muito, assim apesar dele ser muito bonito e muito legal era um apartamento que tinha alguns probleminhas que não eram tão legais assim mas eu entendo que o que eu fiz naquela época foi em prol do meu melhor eu entendo que eram essas armas que eu tinha na minha mão eu imaginava que isso me faria bem que isso me faria voltar a trabalhar eu resolvi fazer esse investimento eu resolvi fazer isso acontecer porque eu não podia parar de tentar eu precisava voltar a trabalhar e o quanto antes então eu acho que até essa minha vontade louca de voltar a trabalhar o quanto antes me atrapalhou bastante porque eu não consegui, de fato, largar de vez pra poder descansar, pra poder, enfim e depois retomar não fiz isso então, de certa forma, eu tenho, assim a consciência muito tranquila fico chateada porque fiz ali um investimento que eu não tive o retorno que eu achei que teria fico muito chateada mas eu paro pra pensar eu penso que eu fiz o que eu achei que eu deveria ter feito na época o Betô também a gente fez muitas coisas pra ver se minha cabeça melhorava a gente foi atrás de muitas ajudas enfim e eu não posso achar que isso era ruim eu não posso achar que eu fui uma otária enfim, totalmente, enfim, não eu acho que eu fiz o que eu deveria fazer eu botei ali expectativas e agora eu uso isso de aprendizado, entendeu? tá, mas e por que que pareceu que eu saí de lá tão repentinamente, tão malucamente? vamos lá então eu tive um clique na minha cabeça primeiro que o contrato acabou e eu tive um clique ali na minha cabeça entre essa de ver se eu ficava ou se eu ia ou se eu saía e tal, não sei o quê eu percebi que eu talvez estivesse só dando um murro em ponta de faca naquele apartamento porque eu não conseguia trabalhar e eu não queria ir embora dele porque eu queria que eu conseguisse trabalhar só que eu não tava entendendo que talvez aquilo tivesse me impedindo de trabalhar de alguma maneira, eu não tava conseguindo daí algumas outras coisas também estavam acontecendo e daí eu falei assim, meu, quer saber? eu vou embora desse apartamento porque esse apartamento, eu investi nele pra eu poder ter um escritório já tinha pego um outro escritório e já tava reformando outro escritório eu já podia sair na rua, eu já podia ir pra um escritório eu já podia fazer coisas que eu não podia fazer eu já podia ao invés de ir pra varanda, ir pra um parque eu queria ir pra outros lugares então, de certa forma, aquela casa daquele tamanho foi perdendo a necessidade, só que eu estava muito apegada porque ela era linda, ela era maravilhosa eu fiz um monte de coisa legal consegui enxergar que ali o meu ciclo com aquela casa tinha terminado e resolvi seguir os meus planos eu sou uma pessoa que muda muito os meus planos e talvez eu estivesse tentando mudar um plano só porque eu sempre mudo o plano e daí eu olhei pra mim e falei assim, cara talvez esse plano seja um plano que eu tenha que seguir ele então, tipo, quando acabou o contrato vamos sair daqui, vamos continuar o que tinha da onde paramos lá em 2019 enfim, já estamos com o escritório e tal, etc aqui é pra sair da casa e tal eu quero ir pra um lugar onde eu consiga fazer as coisinhas da casa porque eu entendi que eu gosto de pintar as coisas eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer do it yourself eu gosto de fazer as coisas da minha casinha eu gosto de organizar a minha casinha e aquela casa, ela era linda, era maravilhosa mas não era eu que tinha feito nada dali por causa do isolamento social e o meu medo a minha paranoia de me infectar infectar algum familiar e morrer de covid eu contratei personal organizer tipo assim, a gente saiu de um apartamento a gente entrou em outro e tudo tava pronto e arrumado eu gastei muita grana pra fazer isso, viu gente? porque eu, além de tudo, além do meu medo eu tava com medo de tipo assim, das pessoas falarem ai, olha lá! Não, está respeitando o isolamento social e eu tava respeitando pra caramba, enfim a internet tava muito péssima e daí eu entendi que eu precisava de um lugar onde eu ia colocar as minhas coisas naquilo eu queria arrumar as coisas eu queria pintar as coisas eu queria fazer tudo, aquilo fazia parte de mim e não ter aquilo me... parecia que aquela casa não era minha era um apartamento decorado que eu aluguei e tal mesmo eu tendo tomado todo o cuidado pra deixar coisinhas, minha estante cheia das minhas memórias e etc e tal enfim, sem falar que todos os meus brinquedos antigos que eu tinha deixado bem exposto assim na estante um dos motivos também que eu queria deixar eles assim bem bonitos realizando um sonho assim, tipo quero arrumar, fazer assim uma casa do jeito que eu quero sabe? tipo, enfim o sol era um lugar onde pegava muito sol ele queimou todos os meus brinquedos queimou todos os meus livros bonitos, enfim foi um lugar que no final das contas só estragou minhas coisas nesse papo que eu tive comigo mesmo eu falei assim, mano, acabou o contrato você não conseguiu trabalhar, você está gastando dinheiro achando que você vai conseguir trabalhar aí, spoiler eu falei pra mim mesma, não Maíra, você não vai conseguir porque você já está toda podre cagada e aí eu falei assim, será que agora então não é o momento? e aí eu meio que entendi que era aquilo que eu tinha que fazer, mas mesmo assim eu fiquei triste, porque eu queria que desse certo, não tinha nenhum motivo pra não dar certo, eu precisava que aquilo desse certo, e aí eu li uma parada que é sobre você saber o momento de ir embora dos lugares e fez muito sentido pra mim ali em várias circunstâncias e eu levei isso pra casa também e era tipo assim, cara, eu tinha me programado pra fazer aquilo, eu ia fazer aquilo eu ia embora, eu ia pra um outro apartamento e eu resolvi fazer daquele momento ruim uma coisa legal eu quero ir pra um lugar onde tenha movimento, onde tenha coisa e etc, e eu sempre quis morar no centro de São Paulo Bertô, nunca quis ficava sempre meio assim e daí eu achei um apartamento aqui no prédio, que é esse apartamento onde eu tô morando e eu achei um apartamento pra alugar achei um apartamento com que eu precisava do tamanho que eu queria e eu queria uma coisa menor mesmo porque em toda essa jornada também, gente eu me questionei muito pra onde o que isso viraria na minha vida nesse papo que eu tive comigo mesmo ali na hora de ver que eu não ia mais ficar naquele apartamento porque eu catei e eu fiquei assim ah, mas eu não quero ir pra um lugar menor e daí eu falei pra mim mas poxa, por quê? se o que você precisa é um lugar menor aquela casa não era utilizada em sua totalidade muito pelo contrário acho que se a gente tivesse tipo uma câmera que mostrasse os três lugares onde a quantidade de vezes que a gente frequentava o lugar o andar de baixo ficava praticamente vazio a gente só ficava lá em cima e aí eu falei pra mim mesmo eu falei assim, mano desencana se você for ouvir o que todas as pessoas estão fazendo todas as pessoas elas estão fazendo o que? ah, seus amigos de trabalho seus colegas de trabalho estão fazendo o que? estão se mudando pra lugares cada vez maiores e etc, etc, etc porque... e gente, tá tudo certo eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente acha que é certo, entendeu? só que eu não podia entrar na pilha do que as outras pessoas achavam que era certo do que as outras pessoas achavam que era sucesso e aí eu falei assim uma parte de mim me cobrou será que você não teria que estar indo pra um lugar melhor? porque as pessoas vão achar que você está indo pra um lugar pior e aí eu falei cara, eu já tinha passado por uma jornada imensa muita coisa mudou na minha cabeça durante muitos anos e nessa jornada uma coisa que eu entendi era que eu sei de mim e eu tenho que fazer as coisas por mim por mim e pelos que eu amo ponto final se fulano vai achar que eu fiz que eu tô que a Maíra perde tudo mora de aluguel no centro de São Paulo que ache? e ponto final daí conversei conversei o Raul e o Di que já moravam aqui eles sabiam já que eu amava aqui que toda hora que eu vinha eu queria morar aqui blá 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 eles super foram super solícitos assim mostraram né desmistificaram muito do centro de São Paulo pra gente daqui dessa região em especial infelizmente nem toda a região do centro de São Paulo é uma região maravilhosa de se morar realidades precisam ser ditas em especial com o prefeito tipo Nunes fica que vai ter bolos gente e daí eu acho que a gente conseguiu entender que os nossos receios os nossos medos as nossas coisas elas eram na verdade pré conceitos que a gente tinha sobre morar no centro de São Paulo a gente pensava muito nos horários de passeio do cachorro que as vezes a gente passeia cachorro a noite e ai meu Deus a noite no centro gente hoje assim eu dou até risada das dúvidas que eu tinha sabe? porque é muito legal morar aqui mesmo o centro e as coisas que tem pra fazer por aqui é perto de tudo enfim, é perto da fonte de tudo sabe? é maravilhoso e também me passa muito uma energia de que eu sinto quando eu tô viajando que é um lugar que tem muita novidade um lugar que sempre tem uma coisa nova sempre tem uma feira acontecendo sempre tem uma exposição perto daqui acho isso muito legal e por isso que eu tô aqui muito feliz o apartamento é menor deu um monte de problema na hora de vir pra cá? sim, muitos problemas vocês acompanharam aí toda a saga das reformas e tal a gente ainda não terminou muita coisa mas eu posso falar do fundo do meu coração que eu precisava me encontrar eu precisava entender quem sou eu quem é a minha casinha eu queria tomar conta da minha casa eu queria arrumar as coisas eu não sei explicar isso pra vocês gente mas eu acho que tudo tem uma explicação em especial psicológica enfim né? que eu acredito muito que a gente sabe a resposta tá dentro de nós eu entendi muitas coisas fechei muitos ciclos saindo de lá abri outros ciclos vindo pra cá tudo numa energia diferente foi também uma energia de muitas mudanças tive muitas mudanças também na empresa conforme eu fui ficando pior né? durante a pandemia eu fui contratando vários prestadores de serviço pra poder me ajudar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro porque eu não conseguia fazer nada então percebi que ali era um momento em que eu precisava me rever, entendeu? eu precisava buscar a mim mesma e fazer as coisas eu mesma e tal isso tem me ajudado muito isso também explica um pouquinho do porquê que as coisas tenham é... do nada voltado os vídeos voltaram enfim eu tô aqui me ajeitando tô fazendo o melhor que eu posso mostrando aqui as coisinhas então eu aproveitei que eu tava fazendo todas essas mudanças e fui buscar um pouco mais disso dentro de mim e começou a dar super certo e comecei a retomar com o canal e tal e essa casa aqui ela agrega muito a tudo isso é... ter me mudado de um apartamento que era tudo que eu sempre sonhei entre aspas nem tudo que eu sempre sonhei eu posso até dizer que eu nunca sonhei com um apartamento daquele porque pra mim só faz sentido ele naquela circunstância, sabe? e depois entender aquele meu apego eu precisei praticar muitos exercícios de sair de dentro e me olhar por fora entender da onde que estavam vindo os meus estímulos porque eu tava tendo determinados pensamentos e vontade ai gente, eu tô com uma espinha aqui que tá péssima vou até colocar um adesivinha tenho esse de folha de cannabis e tenho esse aqui também de coração acho que o de coração vai ficar até meio transparente, né? aqui no meu nariz, talvez eu vou pegar esse que tem o óleo e gente, é muito bom aqui, gostaram? fui juntando várias coisinhas fui me entendendo mais e resolvi mudar e ai, também tem um outro lance que é porque que foi assim tão do nada eu achei, eu tomei a decisão eu achei e fomo que fomo, entendeu? é... por um momento tive um estralo e comecei a perceber várias coisas comecei a, enfim, encaixar várias coisas na minha cabeça comecei a ressignificar muitas coisas foi todo um processo mesmo de gestão de acontecimentos e da minha nova realidade gente, eu só posso agradecer, sabe? de estar aqui aonde eu quero estar do jeito que eu quero estar eu estou muito feliz aqui e também estou muito feliz por eu ter ido atrás e investido naquilo que eu achei que era melhor pra mim e pro Bertô pra aquilo que eu achei que ia me ajudar se eu não tivesse feito isso eu nem sei como que eu ia estar também, né? se uma coisa não deu certo não significa que não fazê-la ela ia, né? fazer a coisa dar certo e na verdade não é a gente não faz ideia das coisas e eu estou muito feliz aqui estou muito feliz com a maneira com que eu estou ressignificando o meu trabalho da maneira como eu amo de novo fazer o que eu fazia como eu amo novamente estar aqui sentada pra gravar um vídeo eu não me sinto mais pressionada nem nada eu acho que foi uma mudança diária eu acho que aquela casa de alguma maneira me fazia... fazia com que eu me visse de uma forma em que eu não era muito menos produtiva do que eu estava sendo parecia que era uma cobrança eterna de que eu vim ao mundo a trabalho, sabe? eu acho que é bem isso eu não tinha o aconchego da minha casa, talvez? acho que podemos dizer isso sim deixa aqui nos comentários se você já teve uma experiência parecida quando você entendeu... em algum momento em que você entendeu que menos é mais se você se identificou com alguma parte desse vídeo convido você pra compartilhar aqui nos comentários o porquê você se identificou com essa parte se você viveu alguma coisa parecida e tal aqui a gente é do time de quanto mais história melhor pra fechar com chave de ouro essa casa teve todos os problemas é... vistoria abusiva de um dono e um corretor que enfim não agiram de boa fé com a gente eu poderia ficar chorando super triste, etc porque as coisas não saíram certas, sim mas eu resolvi ter outra atitude primeiro que chorar demora muito tempo pra você ficar de boa de novo seu olho fica inchado, é um saco e tal ia me usar mais tempo ainda então eu não queria gastar o meu tempo sentindo aquela dor eu queria gastar aquele tempo buscando uma coisa nova e fiquei buscando dentro de mim coisas que eu gosto muito pra inserir no meu trabalho começou a sair essas coisas veio a viagem do Japão veio todos os vlogs depois estamos aqui agora em breve volta ao Japão acho que é isso ficou um vídeo imenso pra explicar porque que aconteceu com outro apartamento e não percam o Aluguel Horror Story que vai sair na semana que vem aqui no canal, tá gente? espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu amei um beijo e bye bye